Fala pessoal, Beleza Junior aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo a gente vai estar trabalhando um tema bastante procurado E muita gente tem me perguntado sobre, tipo, seja amigo, seja alguém na internet, redes sociais A galera tem me perguntado quanto é preciso desembolsar pra você ter um PC bom, um PC gamer É um PC de entrada, tá? E eu tentei montar um computador em torno dos R$2.000, R$2.500, mais ou menos nessa faixa de preço Aqui eu separei alguns preços que a gente tem hoje no Brasil Mas antes de estar mostrando a configuração que eu separei, eu queria te convidar a curtir esse vídeo já desde agora E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, Beleza? Assim você vai estar me ajudando muito com a divulgação do canal, com o crescimento do canal E vai me ajudar a trazer mais conteúdo pra vocês, Beleza? Bom, esse computador eu resolvi colocar nesse preço, nessa faixa de preço de R$2.000 a R$2.500 Porque é uma faixa mais de entrada Se você quiser alguma coisa um pouco mais elaborada, com uma qualidade um pouco melhor dos equipamentos Aí você vai ter que desembolsar um pouquinho mais de grana Porque você sabe que no Brasil é complicado, né? É uma placa que lá fora você vai pagar R$200, aqui você paga quase R$4.000 Então assim, é uma coisa bem absurda Infelizmente aqui a gente é taxado em tudo Se você pegar uma nota fiscal de um produto, seja no mercado, seja em qualquer lugar Você vai ver lá que 40%, 30%, 40% do valor do produto é só imposto Então galera, vamos pro computador aqui A gente tem aqui, vamos começar pelo processador Eu separei da seguinte forma, tá? Eu vou mostrar a tabelinha aqui já Mas eu separei cotação em uma loja, em outra loja Um PC montado E um outro PC montado em outra loja, tá? Peça por peça Ou já montado Beleza? Bom, vamos lá A gente tem aqui Napschau Que é uma das lojas mais conhecidas aí Na internet Se você gosta de PC gamer ou gosta de hardware Sei lá Se você curte esse tipo de tema Você já deve ter se deparado com essa loja Beleza? Na Pichal A gente tem um processador I3 Um Core I3 Bem de entrada, tá? É... A última geração, tá? Do Core I3 Ele tá por R$ 479,99 Lembrando que Os preços que eu tô colocando Primeiro São preços à vista E segundo Pode ser que você esteja vendo esse vídeo Lá em 2018 2029 2050 E o preço com certeza não vai ser mais esse Talvez em 2050 Nem tenha mais o Core I3 Dessa geração Mas Você vai... A gente tá trabalhando aqui nos preços Eu entrando em junho, tá? É... É... Mais ou menos de 2017 É mais ou menos nessa faixa aí Que a gente vai estar trabalhando Tá? 479,99 480 reais Tá? Com 12% de desconto no boleto E a vista Tá? Blá, 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 blá Também na Pichal A placa-mãe que a gente separou Foi uma gigabyte GA-H110M DDR4 O socket do processador É 1151 Tá? Ela é uma micro ATX É uma plaquinha Que não é grande Então se você tem um gabinete pequeno Se você escolher um gabinete pequeno É uma placa bacana pra você estar colocando Você vai ter que desembolsar aí 329,89 Pra poder ter essa placa É... Beleza É uma plaquinha boa É uma... A Gigabyte tem... Tem feito um trabalho de qualidade aí Com seus componentes Então... É... Recomendo É... Claro que nessa pesquisa Eu encontrei muita coisa Muitas marcas que Eu acredito que Não seria um investimento bom Entendeu? Você teria dor de cabeça lá na frente Beleza? Vamos lá Memória Memória eu separei A Kingston HyperX Fury 4GB Tá? É... DDR4 É... Na nossa cotação Eu tô colocando Dois pentes De... É... De 4GB Tá? A gente vai estar trabalhando Com 8GB de RAM Nessa máquina Beleza? 8GB de RAM Dois pentes de 4GB Cada pente saindo a R$179,90 HD Um HD De 1TB Tá? Barracuda 7200 RPM 64MB de Cache SATA 3 Ele vai a R$209,00 Tá? É um HDzinho Bacana Segate Segate é uma marca Ótima Placa de vídeo Cara Pra mim Se você quer montar um PC Gamer Placa de vídeo É o mais importante Tá? É... Aqui você não pode economizar tanto Eu escolhi a última geração Da... Da... NVIDIA Que é uma GTX 1050 É a placa de entrada deles Tá? 1050 G1 Gaming De 2GB DDR5 Tá? Tá 586 586 87 Bom Tá um pouquinho salgado Você ainda consegue Se você procurar na sua cidade Talvez você encontre Essa placa um pouco mais barata Aqui na minha cidade Eu encontro Pra quem é do Rio de Janeiro Né? Eu sou do Rio de Janeiro Se você procurar lá no Boa Dica Eu já achei a 499 Então Você tem aí pelo menos Quase 100 reais De redução Mas Como a gente tá trabalhando A nível Brasil Vamos trabalhar Com os preços aqui da Pichal Uma fonte É uma Corsair PS400 Cara Tem um vídeo Dessa fonte De um unboxing Dessa fonte Aqui no canal E tem um outro vídeo também Que eu gravei Rodando GTA Com a máquina Que eu tô montando Meu projeto Que é o PC da minha esposa Com uma VS400 Trabalhando É... Rodando GTA Cara Segura Muito bem O PC Tá? É uma Excelente fonte Tá? Da Corsair Não tenho o que reclamar Pra quem tá com Um... Um... Orçamento Apertado E quer começar A ir montando Um PC Com uma fontezinha 80 Plus E... Tudo mais Recomendo A VS400 Tá? Tá 195 E 89 Tá? Também é um outro Componente Que não vale a pena Você Querer economizar Se você comprar Uma fonte Fonte Xing Ling Você pode botar Perder Todos os componentes Que você gastou Então pessoal Agora Vamos trabalhar aqui Com Outra loja Que é a Kabum Tá? Que é uma outra loja Grande É... É... Aqui Na internet Também Vale a pena Conferir O I3 É... O mesmo I3 Eu procurei comparar Os preços Com... É... É... Por exemplo Trabalhando com O mesmo componente Tá? Não quis mudar Pra gente poder Ter uma comparação De preço Beleza? É... Vamos lá O I3 O mesmo I3 Aqui tá 478 Tá? Eu não vou falar muito Pra gente não estender Muito o vídeo Mas são os mesmos Componentes A mesma placa É... Placa mãe 329,90 Tá? A memória Que a gente escolheu Tá 179,90 Aqui na Kabum O HD De 1Tera Tá uma promoçãozinha Rolando Tem uma promoçãozinha Rolando aqui Que tá 208,90 Tá? Placa de vídeo A mesma placa Por 589,90 A fonte 184,90 E aí Onde que a gente vai botar isso tudo? Cara Eu vasculhei Tanto na Pichal Quanto na Kabum Um gabinete bom Que servisse E fosse Assim De entrada Que fosse bonito Que seja bom Que tivesse uma organização De cabos bacana É... E encontrei Essa beldade aqui Galera Um Blue Case BG015 Tá? Por 146,90 Você não vai encontrar Mais barato na internet Eu procurei Mercado Livre Procurei em tudo quanto é lugar E não encontrei Mais barato que isso Ele tem uma janela de acrílico Aqui que eu acho Muito top Muito top Nas fotos aqui Você tem, ó Um PSU Cover Aqui Pra poder esconder a fonte Esconder um monte de coisa Cara Tem espaço pra Watercooler Tem ventilação em cima Cable Management Dá pra fazer Bacana, ó Na lateral Do outro lado Show de bola 146,90 E aí Procurei Um PC Parecido Já montado Na Pichal E o valor Eu encontrei Por 2048 Tá dentro Da nossa faixa De preço E Na Chip Art Também Que é uma loja Que eu considero Bastante Tem procedência Tem o canal Dos caras Aí Vou deixar Na descrição Se você não conhece Acho difícil Você não conhecer É... E você pode Tá indo lá E conferindo Lá tá um pouco Mais caro Tá 2631 A configuração Quase a mesma Tá Idêntica A mesma placa-mãe O mesmo processador Tá Só que Aqui na Na Chip Art Eu encontrei O HD Não é um HD De 1TB É um HD De 500GB Tá Então É... Bom Enfim O gabinete Também Muda um pouco É o do APC-ES Do ARF Também é um gabinete Muito legal Que tem janela lateral Enfim Bacana Talvez O gabinete Possa ter Encarecido um pouco Não sei Tá Mas beleza Vamos aqui As nossas anotações Eu separei aqui Vamos abrir Separei aqui A nossa relação De produtos Tá Versus O preço De cada um Vamos lá Cotação Na loja 1 O total Deu Vou só falar os totais Porque os preços A gente já viu 2.308 Tá Na loja 1 Que foi a Pichal Na loja 2 A gente fez Por 2.299 E 20 Na Kabum Ou seja A gente tem Mais ou menos A mesma faixa de preço O PC montado Na Pichal Tava mais barato Do que se você Comprasse as peças Tá Tá 2.048 E montado Na Chipart 2.631 Eu criei Uma média Que somei Os 4 preços E criei Uma média Em média Você vai gastar Num PC Desse De entrada 2.322 Você consegue Montar um PC Bacana Bom É Pra quem tinha Dúvida De quanto você Teria que desembolsar Pra montar um PC Bacana Pra você conseguir Jogar os seus Melhores jogos Por exemplo Pra Esse é um PC Pra você jogar Bem Assim Razoável É Vão chegar A 40 50 FPS No GTA É Até 60 FPS No GTA Você consegue Se eu jogar O seu CSGO Você jogar O seu LOL Rodar os jogos Que você Tipo Raybon 6 Que você gosta Aí É Esse PC De entrada Vai rodar E vai rodar Bem Cara Eu não quis Montar uma máquina Meia boca É E Com processador Intel Que tem uma qualidade Bacana Não que o AMD Não tenha Eu não tenho preferência Eu tenho dois PCs aqui Um é Intel E outro é AMD E não tenho Do que reclamar Dos dois Tem suas diferenças Mas Isso é papo Pra outro vídeo Mas assim Essa máquina É uma máquina Que você não vai se arrepender Tá Não 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 tô sendo pago Pra fazer propaganda De nenhuma loja Beleza Eu tinha que ter falado Isso no início do vídeo Mas não tô sendo pago Pra fazer propaganda De nenhuma loja Foi um vídeo Que É Eu tive a motivação De fazer Porque muita gente Me perguntou Então eu tô tentando Tirar a dúvida De vocês Quanto você tem Que desembolsar Quais são os componentes Que você pode escolher São dicas Então assim Não que eu seja O dono da verdade Você não precisa Se guiar Comprar exatamente A mesma coisa Enfim É isso aí galera É isso que eu tinha Pra trazer pra vocês Esses são os componentes Espero que você tenha Gostado desse vídeo Espero ter atendido As expectativas de vocês E Se você gostou desse vídeo Mais uma vez Dá um like aí Se você não é inscrito Se inscreve E se você quiser Que eu traga Outros vídeos Sobre esse tema Trazendo outras configurações Margem de preço Mais barato A gente consegue Tá Não garanto A mesma qualidade Mas Margem de preço Mais barato Dá pra procurar E a gente vai trazer Pra vocês Se você Ah Junior Eu só tenho 1500 pra gastar Beleza Vamos procurar Alguma coisa Dentro da tua Do teu orçamento E encontra Não vou falar Que não encontra não Porque encontra Beleza É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Um grande abraço E tchau tchau